Nissan Kicks 2016-2017 Acabamos de instalar aqui um novo acessório Com um detalhe aqui que muitos clientes estão pedindo Esse carro aqui ele já veio com o banco de couro Com essa costura aqui em branco Então providenciamos o apoio de braço Com a costura branca Para combinar com o banco Esse apoio de braço aqui Ele é 100% couro natural Ele tem esse detalhe da costura branca E ele é muito simples de instalar O carro ele já possui um console central Aqui no meio E o apoio simplesmente vai encaixado nele Olha como que é simples Então basta encaixar Apoiar ele, fazer uma pressão E está instalado o apoio de braço E ele tem um compartimento interno Também Que onde você pode colocar chave Ele pode colocar seu celular, carteira As coisas ali que fica no nosso bolso E aí você coloca aqui para você pegar rapidamente E também quando você não quiser utilizar o apoio de braço Ele também rebate para trás Ele é retrátil Então você pode rebater ele para trás Fica parecendo que ele não tem nada atrapalhando Como se não tivesse o apoio de braço E quando quer voltar a peça no local Só puxar ela de volta E está aí o apoio de braço Ele fica bem firme no console Ele não fica aquela peça sacudindo Mole, conforme você vai andando O negócio fica molenga Não, o negócio fica bem firme Junto ao console do carro A instalação como vocês viram É muito simples E a hora que quiser remover Basta fazer uma forcinha ali por baixo Que ele está sob pressão E ele sai do local Se de repente você quiser tirar Sei lá, for querer guardar Você pode tirar ele facilmente Que ele não atrapalha É isso aí galera Mais um produto Mais uma novidade Que você encontra aqui na nossa loja Na Auto Ava Acessórios Obrigado Manoel Nossa loja aqui fica no centro de São Paulo Na avenida Duque de Caxias Número 388 Pertinho da Santa Efigênia Fazemos diversos tipos de instalação Como filme Raque de teto Engate Porca antifurto Diversos acessórios que você encontra aqui Beleza galera? Auto Ava Acessórios A loja que vai até você É isso aí E aí E aí Amém.